Olá pessoal, eu sou o Valentino de Entradas Pampa e vou fazer uma pequena demonstração de como importar as provas da entrada Pampa para o programa GPC, ok? Tem alguns detalhes que são muito importantes para que o sistema funcione adequadamente. O primeiro deles é a forma que você escreve os pombos no GPC, ok? Então nós vamos aqui em pombos, clicamos em pombos de novo, abre aqui para nós colocarmos o número do pombos. Nós temos anilhas que têm sete dígitos e temos anilhas que têm seis dígitos. As que tiverem sete dígitos, você simplesmente digita na normal, ok? Porque ela vai ocupar bem certinho o espaço, ok? Quando essas anilhas têm seis dígitos, o que nós devemos fazer? Tem pessoas que erradamente colocam zero. Na verdade, para que funcione bem, você tem que dar um espaço, ok? E depois você digitar o número, ok? E guardar. Dessa forma, ela vai ficar funcionando conforme ela foi cadastrada também no relógio da Pampa, ok? Então vamos sair aqui. Segundo passo importante. A prova, ela deve estar cadastrada no GPC, ok? Então nós vamos aqui em concurso. Clicamos em concurso de novo. Eu já tenho uma provinha cadastrada aqui para mostrar, ok? Vocês vão ver que a prova, ela está cadastrada perfeitamente, com o horário de solta, com as coordenadas, tudo certinho, ok? Qual é que é o outro passo? O outro passo, aí nós fechamos aqui. O outro passo, nós vamos passar para o relógio, ok? O relógio Pampa, ele deve estar perfeitamente já ligado com o transformador ao relógio. O cabo USB, que acompanha a entrada Pampa, ligado ao computador, ok? Aí nós vamos abrir o Pampa Software, ok? Nós não vamos efetuar registro, nós vamos em Pampa Print, porque nós queremos imprimir os resultados, ok? Olha aqui. Agora no relógio, nós vamos dar um ok, vamos ir no menu, menu de impressões, damos um clique, ok? Ele vai aparecer aqui, o que nós queremos fazer, incestamento, chegadas, treino, no caso nós queremos chegadas. Botamos em chegadas, damos ok, vai aparecer para nós imprimir a prova. Damos mais um ok, e ele já vai puxar para a tela do computador. Ok? E você espera puxar todos os pombos que estejam no relógio. O outro passo, você vai em Salvar. Ok? Ele vai abrir aqui, para você botar o endereço, ok? Você bota o nome aqui, c2.0.0.0.0.0.0.0.0, ok? E vai salvar o arquivo com o nome de Pampa.txt. Se já existir um arquivo com esse nome na pasta, você salva ele por cima, ok? Você minimiza. Voltamos para o gpc. No gpc, nós vamos em movimentos. E vamos aqui, onde diz importar prova para o relógio. Botamos novamente o concurso. Vocês viram que ele já abriu o concurso. O que ele vai pedir agora? Ele vai pedir os dados do concorrente. Então, eu vou botar aqui, ok? Vocês vão ver que já vai aparecer aqui o nome do concorrente. Você desce aqui onde está escrito Pampa, ok? Confirma. Já vai aparecer a prova. Confirma novamente. Dá mais um clique. E ele já diz aqui, ó. Procedimento terminado normalmente. E você faz a mesma sequência com os outros relógios. É a mesma sequência, ok? E agora eu já vou mostrar como é que ele vai ficar o resultado desta prova. Agora aqui nós vamos ver o resultado final da prova. Ok? Entramos aqui no gpc. Pompos na prova. Nós já fechamos o concurso. Ok? Tínhamos para confirmar, para ele fazer os cálculos. E aí? Aí já está todo o resultado. Vocês podem ver que ele puxou os três relógios perfeitamente. O número das anilhas perfeitamente. Os horários que a gente botou, horários diferentes para ficar diferente. Então, você pode ver que ele funciona perfeitamente. E qualquer dúvida, todos podem entrar no site da entradaspampa.com que está todo esse passo a passo no nosso site que a pessoa pode baixar. Ok? Abraço. E aí? E aí? E aí? E aí?